Baracatu, fundamento, tradição nagô Meus senhores, peço licença, cê lá brilhante agora chegou Baracatu, fundamento, tradição nagô Meus senhores, peço licença, cê lá brilhante agora chegou Baracatu, fundamento, tradição nagô Meus senhores, peço licença, cê lá brilhante agora chegou Baracatu, fundamento, tradição nagô Meus senhores, peço licença, cê lá brilhante agora chegou Joventina, erondina, e o mestre Cangaro Sul Minha senhora sustenta a pisada, que lá vem o parque do trovão azul Joventina, erondina, e o mestre Cangaro Sul Minha senhora sustenta a pisada, que lá vem o parque do trovão azul Estrela brilhante, eu sou, de nação nagô Eu sou, não acha que me leva, eu vou, vou tocar meu tambor Estrela brilhante, eu sou, de nação nagô Eu sou, não acha que me leva, eu vou, vou tocar meu tambor Baracatu, fundamento, tradição nagô Meus senhores, peço licença, cê lá brilhante agora chegou Baracatu, fundamento, tradição nagô Meus senhores, peço licença, cê lá brilhante agora chegou Da ventina, erondina, e o mestre Cangaro Sul Minha senhora sustenta a pisada, que lá vem o parque do trovão azul Eu sou, não acha que me leva, eu vou, vou tocar meu tambor Paracatu, fundamento, tradição nagô Música Estrela brilhante, eu sou, de nação Nagô, eu sou, do oaxa que me leva, eu vou, vou tocar meu tambor. Estrela brilhante, de nação Nagô, eu sou, do oaxa que me leva, eu vou, vou tocar meu tambor. Maracatu, fundamento, tradição Nagô, meus senhores, faço licença, estrelas brilhantes agora chegou. Maracatu, fundamento, tradição Nagô, meu senhores, faço licença, estrelas brilhantes agora chegou. Maracatu, fundamento, tradição Nagô, meu senhores, faço licença, estrelas brilhantes agora chegou. Jovem Dina, Erundina, Rio Mestre, Cangaro Sul, minha senhora sustenta a pisada, que lá vem o parque do Trovão Azul. Jovem Dina, Erundina, Rio Mestre, Cangaro Sul, minha senhora sustenta a pisada, que lá vem o parque do Trovão Azul. Estrela brilhante, de nação Nagô, eu sou, do oaxa que me leva, eu vou, vou tocar meu tambor. Estrela brilhante, de nação Nagô, eu sou, do oaxa que me leva, eu vou, vou tocar meu tambor.